Olá pessoal, olha, estou aqui na divisa entre Palmirim e a cidade de Bom Jesus, entre os Ceará e a Paraíba. Aqui é onde vai passar a transposição do Rio São Francisco, conforme vocês podem observar. Esse lado também está sendo trabalhado, mas o que a gente pode observar é essa parte aqui. Lá na frente tem, certamente, já tem essa parte aqui, já tem umas comportas, não sei se é uma parte de bombeamento. E as máquinas, hoje, uma terça-feira, véspera de São Pedro, estão trabalhando fortemente nesse canal aqui, que vai água para o Rio Grande do Norte, para o ramal Apodi, no Rio Grande do Norte. Conforme já mostrei, esse outro lado aqui já está sendo trabalhado também. Em outra oportunidade, faremos uma reportagem com relação a esse lado, mas aqui a gente percebe que já está bem adiantado. O canal que vai água para o Rio Grande do Norte, entre a divisa do Ceará e a Paraíba, a cidade de Palmirim e a cidade de Bom Jesus. Se gostaram do vídeo, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem, dê o seu like. Até o próximo vídeo.